O mundo animal é algo surpreendente. As posições podem se inverter quando menos esperamos. E uma hora, o que seria predador, pode acabar virando presa. Em nosso planeta, milhões de espécies vivem nos mais diversos habitats, procurando uma maneira de sobreviver. Alguns tiveram a vida facilitada, de certa forma, ao serem domesticados pelos seres humanos, onde não precisam batalhar diariamente contra muitos predadores. No entanto, isso não quer dizer que eles se esqueceram de como fazer isso. E quando um predador atrevido se aproxima de mais de um desses animais, podem perder a vida. Assim como no caso a seguir, onde um jumento foi filmado acabando com a vida de uma raposa, que apareceu em seu caminho. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um burro está mordendo uma raposa de uma maneira impressionante. Ele sacode a raposa de um lado para o outro, demonstrando estar furioso com ela, enquanto outra raposa só observa de longe. Entre pisadas e sacudidas, ele não larga a raposa e permanece mordendo o seu pescoço, não dando a menor chance dela escapar. A raposa foi atacada de uma forma tão impressionante que a pegou de surpresa, e isso acabou sendo seu erro. Provavelmente, a raposa deve ter tentado atacar algum animal que estava perto do jumento, e ele tratou logo de dar um fim na vida da predadora. É sempre por favor. Objetivowordswords Words Proposhealties